Fala, galera, meus queridos que acompanham a BGG2! Eu sou o Paladino Monge, trazendo para vocês mais um unboxing do nosso quadro O Que Vem Na Caixa, e eu vou mostrar para vocês aí o que vem na caixa do jogo Archaeology, The New Expedition, um jogo do Phil Walker Harding, um jogo aí que a Conclave trouxe para o Brasil. Então, vamos lá, vamos ver o que vem dentro desta pequena caixinha? Vamos abrir aqui com cuidado. Prontinho, Archaeology, está aqui, vamos cheirar aqui, olha só. Bem legal, né, essa artezinha, gostei também. Gente, ela tem verniz, deixa eu ver se eu consigo colocar na iluminação, olha só que legal, está vendo? Toda brilhosa, estilosa, muito bacana. Um jogo aí de 2 a 5 jogadores, 30 minutinhos, olha o acabamentozinho bonitinho. Mas a caixa, ela não é ruim, ela é boa, tá? Mas colocar jogos pesados aqui, vai amassar. Tem caixinhas desse tamanho, com a qualidade melhor. Mas não que seja ruim, mas poderia ser um pouquinho melhor, tá bom? Vou deixar aqui de lado, olha só o manualzinho, do tamanho da caixinha. Um papel bom, tá? Uma qualidade muito boa. Vamos ver aqui o manual. Muitos manuais aqui não vêm com tantos exemplos, mas pelo menos já vêm aqui mostrando o que é cada carta, bastante texto. Ó, tem exemplos, sim, mostrando as jogadas, o que é legal, auxilia. No total aí é um manual de 12 páginas, ok? Pronto. Mas aqui agora vamos ver, olha só, esses taiosinhos aqui, olha. Bem legal. Frente e verso, mas não só um verso não, só frente, ó, tá vendo? Então aqui, no caso, olha só, a mina, nós temos a esfinge, a grande pirâmide, a tumba, temos também ruínas soterradas e o templo. Mostrar a qualidade de um desses taiosinhos, ó, a qualidade muito boa, muito boa mesmo, hein? Bem legal. E aqui nós temos o restante dos componentes, são dois deckzinhos de carta, e olha só que legal, gente, tem a linguetinha pra abrir, só tá difícil de encontrar aqui. Ah, tá bem aqui. Prontinho. Vamos mostrar aqui então as cartas que nós temos no jogo, olha só. Bacaninha, né? Fragmento de pergaminhos, vários fragmentos de pergaminhos. É, isso aqui parece ser no set collection, né? Vamos ver outros tipos. Nós temos aqui moedas. Ah, você vai, provavelmente é um jogo que você vai catando, fazendo vários set collections aí, né? De realmente o que você encontra num sítio arqueológico. Bacana. Olha, a ilustração é bonitinha, bem simples, mas é bonitinha. Até funcional, ó, tentando realmente emular o que você pode encontrar, né? No sítio arqueológico. As cartas tem cores, ó, verde, azul, fazer um azul claro, e também são numeradas, bem legal. Vamos mostrar aqui o verso delas, ó, todos esses versos. Ó, o versozinho feio, hein, gente? Desculpa. Gostei, não. Parece o verso daqueles baralhos, né? Bem antigo. Mas, às vezes, está remetendo alguma coisa ao jogo, né? Nessa cor meio amarelada. Vamos ver aqui a qualidade da carta, ó. É, a carta, ela é meio molenga. Ela tem uma pequena textura, mas a gramatura é uma gramatura fraca, né? Olha, como vocês podem ver, ela é bem molenguinha. Então, interessantes e vá pra você proteger mais as suas cartas. Beleza? Vamos ver aqui agora esse outro. Cadê a linguetinha? Prontinha aqui as outras cartas. Ah, olha só. Essa arte eu já gostei, hein? Bem bonita, hein? Ó, vai roubar o bichinho, tadinho. Bem legal, ó. São várias dessas cartas. A outra aqui, a pirâmide. Essas imagens são bonitas. As dos itens são mais simples, mas essas têm uma ilustração muito bacana. Aí voltamos aqui, é simples, mas é bem legal. Então, é a mesma qualidade, a carta, só pegando aqui, tem uma textura bem bacana. Como vocês podem estar vendo aqui, nós temos um insert. Vamos ver se cabe com o sleeve, né? Vou colocar aqui. Olha só. Tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem um pequeno espaço, mas esse espaço aqui, é provável que caiba, sim, com o sleeve, mas a caixa talvez não feche, pelo simples fato de que vai ter ainda aqui, ó. Deixa eu colocar pra vocês verem, senão fica difícil também, né? Quando você coloca aqui, isso aqui vai vir assim. E aí você consegue fechar a caixa. Mas quando você colocar o sleeve, provavelmente vai ficar assim. Você consegue fechar a caixa, mas não totalmente. Então fica aí a dica, mas esse jogo, provavelmente você precisa de sleeves, ok? É isso, galera. Esse aqui foi o unboxing do Arqueology. Novo lançamento aí da Conclave Editora. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu like. Assina o nosso canal, galera. Siga a gente no Instagram, no Facebook. E eu vou me despedindo aqui, deixando um beijo do Paladino Monge no coração de vocês. E até uma próxima. Fui! Fui!